Eu acredito que ele deu uma cochilada, aí deu esse vacilo aí. E o pior de tudo é que o segundo rapaz aí, o dono de uma das casas, disse que ele não está querendo pagar despesas, né? É o erro que está aí, porque ele tem que arcar com as consequências, né? É que a casa da vizinha foi atingida, né? Isso. É ridículo. O caminhão que vinha no sentido pentecoste, posto agrícola, foi até ali na cabeça do alto, como pode assim dizer, e em seguida retornou. Na vinda, deve ter desequilibrado, perdido o controle ali no quebra-mola e veio para cá. Ele veio e começou desequilibrando daqui, né? E, como você pode ver aqui nesse baldame, já começou a quebrar. Pegou de cheio essa casa aqui. Pegou de cheio essa casa aqui. E o interessante é que aqui moram quatro pessoas, inclusive uma pessoa com deficiência, né? Olha aí o estrago que aconteceu, André. Você pode ver aí, o estrago aí foi feio. Uma moto que está ali ainda, você pode ver a situação daquela moto. O telhado todo desabou. Aqui nessa janela é o quarto do casal, que por pouco não foi atingido. Isso, com certeza, foi um verdadeiro milagre de Deus. Ainda pegou uma parte dessa outra casa, né? Dessa outra casa aqui, que também danificou. Danificou, sem dúvida alguma, a estrutura, a casa de número 482. E isso, meus amigos, mostra que a pessoa tem que ter. Segundo informações da polícia, o motorista se recusou a fazer um exame etílico, para provar se estava aberto ou não. Foi para Itapipoca, chegando lá, não foi feito o procedimento. O delegado se recusou a fazer o procedimento, não foi feito. E aí a situação está desse jeito aqui, como você pode ver. Nós vamos agora, André, na delegacia, vamos mostrar lá o caminhão, e vamos mostrar lá a situação, como é que está, e vamos mostrar para você. Acompanhe. Estamos aqui na delegacia de polícia, nesse momento, para mostrar o caminhão para vocês. Está aqui, ó, placa JVK 9261, placa de Jaguari. O caminhão é esse aqui, carregado com cilindro de oxigênio. E está aqui, como você pode ver, o estrago aqui no caminhão foi pouco. Quebrou apenas o vidro, arranhou um pouquinho. E a situação é exatamente essa. Conversando aqui com o Laércio, que é o proprietário da casa que foi menos danificada. Está dormindo, de repente apareceu a zoar, o barulho lá, e eu falei para ele, a minha mulher disse assim, que barulho é esse? Diga, os carros passam no assalto. É da minha noite, né? Aí, de repente, aquele chão. Aí, ninguém sabia o que era. Eu saí fora e comecei no chão com ele, estava tudo no chão lá. Aí, o carro, nada. Aí, o que aconteceu? Eu peguei a moto, eu e outro rapaz, saímos atrás, fomos pegar ele lá, saindo lá naquele colégio da Santa Inês. De lá, quando eu parei a moto na frente, pedi para ele parar, ele queria botar o carro por cima de mim. Eu saí na moto, ele sufocando, sufocando, até que eu consegui parar. Aí, eu fui para o lado dele, não consegui abrir a porta, porque aquela porta do motorista, ele não abre. Aliás, nenhuma dessas aqui abre por dentro, sai por fora. Aí, sai por fora. Aí, de lá não abre. Eu fui tomar o carro, porque eu também sou o caminhão dele, né? Se trabalhar também, na peça também, peguei e levei o carro lá para casa, que você pode alegar se está a resolver, né? Se pode ficar tudo preguido. Ele alegou o quê? Alegou que disse que o carro está ruim disso. Quando pido no freio, puxa na direção. Mas, para que puxar freio? Aí, depois, disse, não, só veio numa curva. Lá não tem curva. Isso aí tinha um quebra-mola. O quebra-mola dá 100 metros lá de casa. Que freio doido é esse? Ele freia no quebra-mola, rebate lá na casa. Aí, sabe o que é isso? Isso aí chama-se irresponsabilidade. Eu tenho 20 anos na estraga. Nunca na minha vida fiz bafômetro, nunca na minha vida peguei uma multa por acidente de nada, nada. Trabalho em carreta, puxando prancha, viajo para o Brasil quase todo, graças a Deus. Irresponsabilidade do motorista, bêbado, embriagado, totalmente embriagado o cara. Não tinha condição de dirigir. Ele e mais dois companheiros. O carro estava cheio de bebida, eu tenho até foto aqui. Meu celular tem umas fotos aqui dentro do carro. Não está mais agora porque ele limpou. Se pudesse abrir agora para mostrar, eu ia abrir isso aqui.